Bom, agora nós acompanhamos aí a presidenta Dilma Rousseff, chegando ao palanque presidencial, recebida pelo governador Aquinelo Queiroz e também pelo ministro da defesa, o chanceler Celso Amorim. Vamos acompanhar. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Cumprimentou também ali a sua filha, o seu neto. Você acompanha aí a chegada da presidenta Dilma Rousseff para abrir oficialmente o desfile do 7 de setembro. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal.